Fala rapaziada, eu quero agradecer a todos vocês aí do YouTube, porque o YouTube tá mudando a minha vida, tá melhor, agora eu tô monetizado, graças a Deus, não tô ganhando muito, mas já tá caindo um pingadinho, tá ligado, já dá pra ajudar na atenção e nas contas de casa, né, porque é foda, casa de pobre é foda, é tu, tua tia, tua prima, tua irmã, quatro filhos, três sobrinhos, papagaio, cachorro, dois gatos, então, meu irmão, a gente pode ganhar 10 mil, que não vai sobrar tanto, né, mas as coisas tão melhorando, e como eu vejo que tão melhorando, hoje eu cheguei em casa, acabei de jantar agora, né, trabalhei, abri o congelador pra pegar um gelo, pra tacar no copo, né, do Guaraná, e eu avistei aquele pote, aquele pote de sorvete, e falei, hum, é feijão, eu pensando, nunca, eu já cansei de me iludir, não sou otário, eu sou um, pô, moleque casco, eu não vou dar mole de abrir essa merda e ter feijão, eu pensando, eu falei, poxa, mas vai que, e aí, gente, foi a surpresa, quando eu abri o pote, gente, gente, tinha sorvete, eu não, eu tô tão alegre, que eu não vejo sorvete, no pote de sorvete, meu irmão, muitos anos, bota ano nisso, e graças a Deus, depois de tanto, eu vou comer sorvete aqui lentamente, lentamente, e então a vida tá melhor, e eu queria agradecer a todos vocês, por ter sorvete no pote de sorvete, que eu não aguentava mais, toda vez abria aquela merda de pote e ter feijão, ficava bolado, então, muito obrigado aí, tropa do Manca, vou comer o meu sorvete aí, que Deus abençoe todos vocês, e que vocês tenham sorvete na casa de vocês também, um abraço.